Olá queridos e queridas tudo bem com vocês bora de vídeo de favoritos do mês dessa vez eu trago favoritos de cabelo maquiagem e perfume são oito produtos no total tenho dois perfumes dois produtos de maquiagem quatro produtos de cabelo para compartilhar com vocês espero muito que vocês gostem se você não está inscrito no canal já se inscreve no canal voa no like clica no sininho para receber todas as informações e notificações em primeira mão vamos começar pelos perfumes esses dois perfumes tem uma fragrância adocicada mas sem ser enjoativo então são perfumes extremamente femininos gostosos que me passam essa vibe de dia ensolarado dia de calor dia feliz e são perfumes incríveis o primeiro perfume é o la vie belle soleil cristal um perfume que já tá aí no mercado já existe há mais ou menos uns três anos ele já tava na minha lista já tinha um tempinho era um perfume que eu já tinha testado várias vezes mas da última vez que eu testei eu falei nossa vai ser meu próximo perfume porque ele tem justamente isso de trazer a alegria dos dias de calor alegria dos dias de verão ele tem coco na composição ele tem Lang Lang ele tem um cheiro cremoso ele tem um cheiro envolvente ele tem um fundo ali com patchouli e com íris então também tem essa coisa um pouco mais atalcada mas é um cheiro extremamente feminino um cheiro muito gostoso ele é doce sim tá gente mas é um doce que para mim para o meu gosto não é enjoativo é um doce que eu consigo usar no calor quando tá 30 graus por exemplo eu consigo usar ele maneirando nas borrifadas obviamente e é um perfume que eu considero muito envolvente muito gostoso e eu amei usar esse perfume eu sei que não é uma novidade para ninguém mas foi o último perfume que eu trouxe aqui para minha coleção então desde que ele chegou usei bastante amei tem um cheiro mesmo que remete a protetor solar então me traz muito essa coisa de praia piscina sol areia mar então maravilhoso amei achei muito perfeitinho mesmo fume que também tem Lang Lang na composição perfume que eu nem gosto muito de ficar mostrando ele aqui no canal porque ele é um perfume que já tá descontinuado vai encontrar ele é difícil quando a gente encontra o preço tá lá no alto então eu não gosto de ficar mostrando ele mas eu também não poderia deixar de trazer esse perfume para o vídeo de favoritos porque ele foi um dos perfumes que eu mais usei foi um perfume que eu gostei muito de usar nesses dias de calor por mais que ele seja doce eu acho que o fundinho dele com almíscara ali torna esse perfume super gostoso e diferente ele fica um doce muito fora do comum que é o godea da bulgari o perfume que ficou conhecido como o perfume da juliette e é um perfume também com Lang Lang e eu sinto muito almíscara ele tem uma framboesa ali na saída que dá esse toquezinho frutal mais um frutal mais azedinho muito gostoso um perfume também que eu usei pra caramba esse mês e é um perfume que eu gosto demais tá mesmo que esteja calor gente eu consigo usar esses dois perfumes numa boa só dou uma maneirada ali nas borrifadas e é sucesso e o la via belo é um perfume que eu gosto de usar inclusive nas roupas porque ele deixa assim a roupa super cheirosa de cabelo gente que a categoria que eu tenho mais produtos para favoritar eu vou favoritar essa duplinha aqui da Monday o shampoo e o condicionador da linha Moisture que é uma linha voltada para cabelos normais e secos o meu cabelo não é nenhum nem outro o meu cabelo é misto eu tenho raiz oleosa e as pontas mais secas mas ele deu super certo no meu cabelo tá ele tem proteína de arroz e eu gostei demais desse dessa dessa dupla aqui para lavar o cabelo eu tava precisando de um shampoo e condicionador e eu fui na farmácia lembrei dessa marca que essa marca tá super hypada na internet muita gente falando super bem e tal eu falei cara eu vou testar e eu amei a primeira vez eu não gostei muito vou ser bem sincera com vocês principalmente do shampoo porque o shampoo ele não faz muita espuma na primeira vez que eu lavei o cabelo eu fiquei com a sensação que ele não tinha limpado direito cabelo sabe então a primeira vez eu não gostei mas da segunda vez em diante que eu aprendi como usar lavar o cabelo e tal com ele mesmo sem ele ser muito assim formar uma espuma no cabelo eu gostei demais o condicionador também a primeira vez também achei esquisito porque ele não é um condicionador assim muito denso ele não é muito grosso ele não tem aquela característica de creme mesmo ele é um condicionador mais líquido deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem o que eu tô falando pera só um minutinho não sei se vocês conseguem ver tá vendo ó ele é um pouco mais líquido na hora que você passa tipo ele parece um creme de corpo ele não parece um creme de cabelo mas gente nossa deu super certo para o meu cabelo eu amei fiquei apaixonado eu gostei muito o cheiro também é muito gostoso sabe eu acho que ele vale super o hype de verdade outro produto que eu redescobri na verdade isso aqui não era uma novidade mas tava guardado nas minhas coisas eu nem lembrava que eu tinha ele é esse produto aqui da linha frizz easy da john frida que é um produto voltado para estilizar o cabelo ele tem uma batina e ele promete dar brilho aí no cabelo por até três dias e foi um produto gente que eu gostei muito para tirar frizz do meu cabelo obviamente que ele dá essa sensação de cabelo mais brilhante mas eu gosto muito assim de borrifar ele na mão espalhar passar aqui em cima para abaixar o frizz os cabelinhos que estão nascendo gostei demais assim não passo muito produto obviamente como eu falei para vocês a minha raiz oleosa então eu não posso carregar muito passar muito produto mas eu coloco um pouquinho e espalho na mão depois espalho no cabelo e ele não deixa mais oleoso ele não pesa e ajuda a dar uma controlada no frizz e outro produto que tá hypado aí no mercado que eu vejo muita gente falando e tal são as serinhas de cabelo aquelas cenas que dá tanto para gente estilizar o cabelo quanto também para tirar o frizz eu tava louca para testar esse produto acabei comprando da marca da farmácia dm mesmo baleia que tava com preço super ok eu falei cara vou testar se eu gostar depois eu favorito e tal vou procurar outras marcas também para conhecer mas esse aqui tá super aprovado eu paguei acho que dois euros e 55 se não me engano eu acho que foi isso e ele é aquela serinha que você passa direto no cabelo e ele te ajuda aí a fazer uns penteados eu gosto quando eu vou fazer às vezes um coque no cabelo eu passo ele e ele ajuda a manter o fio ali no lugar abaixar o frizz e tudo mais quando eu vou prender o cabelo também e quero fazer deixar a raiz bem grudadinha assim tipo no topo da cabeça também passo ele muito bom e ele é um produto que eu percebi que ele não tem assim uma certa dificuldade para sair na hora de lavar o cabelo que esse também era um dos meus medos na hora de usar a serinha era se a cera ia ser removida completamente na hora que eu fosse lavar o cabelo e essa aqui sim então é um produto que eu considero com ótimo custo-benefício e eu amei gente vocês podem ver que a minha tá até baixa né porque eu realmente usei bastante tem um cheirinho de ser não é nada demais assim o cheiro não é super gostoso mas também não é um cheiro horrível e é isso então para aqueles dias que a gente quer prender o cabelo mas tem sempre os cabelinhos que fica solto fica arrepiado quer fazer um cabelo um pouco mais arrumado ele super vale a pena e finalizando com os produtos de maquiagem gente eu vou favoritar dois produtos que eu já favoritei com certeza no passado não lembra quanto tempo mas são produtos que eu já uso já tem algum tempo e eu falei cara como eu não descobri nada incrível de maquiagem no último mês não tenho nada muito novo assim né não eu não tenho nada novo para mostrar vou favoritar as coisas que eu já uso que eu gosto e que funcionam para mim meu primeiro favorito é este corretivo da Catrice uma marca também de farmácia e esse corretivo gente ele é muito incrível sério eu adoro esse corretivo eu fiz o meu rosto inteiro a minha pele inteira do rosto com esse corretivo e ele é perfeito é um corretivo de alta cobertura ele tem ácido hialurônico é a prova d'água e ele deixa um aspecto super bonito na pele ele me lembra muito um da Dior que eu tive e eu amava que eu acho que é o Dior Skin Forever alguma coisa assim eu vou escrever aqui embaixo e é um produto assim que custa sei lá um quarto do que um quarto não é ele custa mais ou menos cinco euros o da Dior custa uns 30 custa um sexto do valor do da Dior e eu acho que ele cumpre bem o que ele promete o meu é na cor warm macadâmia e é um corretivo gente que eu já tenho usado sempre quando ele acaba eu vou lá e compro de novo é acessível e eu gosto muito do resultado para minha pele funciona super ele cobre bem também as olheiras e quando eu quero fazer uma uma maquiagem mas sem usar base eu adoro usar esse produto porque eu acho que ele super cumpre o que ele promete e por último favoritar agora o Unlimited Double Touch da Kiko que é um batom líquido com efeito mate que é o batom inclusive que eu estou usando hoje e é o batom que eu ando na minha bolsa com ele porque gente ele é muito versátil olha a cor é fácil de combinar com qualquer maquiagem às vezes você tá só com um blushzinho um rímel você passa ele também transforma sua maquiagem e ele tem uma durabilidade incrível sério ele fica horas no seu lábio que eu gosto realmente dessa parte aqui do acabamento mate que é um acabamento mate confortável e fica incrível nos lábios de alta duração de longa duração espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui em baixo quais produtos que foram os favoritos de maquiagem cabelo e perfume do último mês que passou quais perfumes quais produtos que vocês mais amaram mais curtiram e que fizeram a diferença aí na vida de vocês um beijo e até a próxima tchau tchau